Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu chote, tá querendo um bote-bote Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu chote, tá querendo um bote-bote Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu chote, tá querendo um bote-bote Bote-bote, 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 bote-bote Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu chote, tá querendo um bote-bote Quero putaria, fazia sacanagem, sabe que eu gosto dessa sucessade Vou coaxota com palto me bate, toma seta, até mais tarde Vai me empurrando, só que me bota, empurrando, só que me bota Sabe que eu tô com tesão e eu vou com o pão peste na sua piroca Bote-bote, 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 bote-bote Bote-bote, bote-bote, bote-bote Bote-bote, 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 bote-bote Bote-bote, bote-bote, bote-bote Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-pop Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-pop Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-pop Quero putaria pra desencanagem, sabe que eu gosto dessa sucessade Vou com a chota com qual tu me bate, toma uma seta até mais tarde Vai me empurra, me soca e me bota, me empurra, me soca e me bota Sabe que eu tô com tesão e eu vou com vontade da sua piroca É o brega toda a vida É o Cacaxi no beat, tá vida Eu quis conhecer meu car fofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ei amor, é o GTCDs, tá? Tem que respeitar Tô de Parabamba, de tanta macetada que tomou a saque Tô de Parabamba, de tanta macetada que tomou a saque Tô de Parabamba, de tanta macetada que tomou a saque Ela voltou de Parabamba, de tanta macetada que tomou a saque Ela voltou de Parabamba, de tanta macetada que tomou a saque É o Cacaxi no beat, tá vida Quis conhecer meu car fofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando o tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando o tapa na malandra Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Vira o meu capô, futebol, me incomoda de volta, saca forte O moço, tu tem carinha, te anjo, mas gosta da pigra, da do molecote Tapa na cara, na tocha, até pote, pego de jeito, ela pede que fote Não se acostuma, que é só pente, ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Pego de jeito, ela pede que fote, pego de jeito, ela pede que fote Não se acostuma, que é só pente, ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Não se acostuma, que é só pente, ela vai embora amanhã, eu não quero que bote Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ela voltou de panabamba, de tanta macetada que tomou essa pinha Ei amor, é o difícil é doce, tá? Tem que respeitar Pra cá, pra cá, pica no xe lecão Paca, pica na tica, na tica, na tica na tica Fala, Fala, Fala É o Cacaxi no beat, tá, vida? Rapaz, ela tá barulhando todos os cantos, porra No toque do paredão, cara Pica no xerecão Pica nas picas, nas picas, nas picas, nas picas, nas xerecinha Rapaz, 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 rap O que é isso? É o KakaDino Beat, tá a vida? Olha que o magro trouxe Olha que o cal te trouxe Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Ei amor, é o GTCD, está Tem que respeitar Eu vou te passar o cruz Duas opções tu tem, mulher Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá GTCD Olha que o magro te trouxe Olha que o magro te trouxe Bala doce, bala doce É pau dança, não, mulher Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Bala no copo, sobe Jota na viga, desce 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 Lança balão, balinha Balinha cheia de novinha Do DJ hit, mano Ela perdendo a linha Fica de quatro e joga Sarra no meu radinho Relaxa que hoje tu tá Com os inimigos do fim É o cacau de novinha Tá vindo Olha que o magro te trouxe Olha que o cal te trouxe Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Antes que o tempo acaba Eu vou te passar o cruz Duas opções tu tem, mulher Bala doce, bala doce Bala doce, bala doce Bala doce, bala doce Pega lá, pega lá, pega lá Bala doce, bala doce Olha que o cal te trouxe Olha que o magro te trouxe Olha que o magro te trouxe Bala doce, bala doce Bala doce, bala doce Bala doce, bala doce Bala doce, bala doce Bala no copo sobe, jota na viga desce Lança balão balinha, baile cheio de novinha O DJ hit mano, ela perdendo a linha Fica de quatro e joga, sarra no meu radinho Relaxa que hoje tu tá com os inimigos do fim É o cacacho no beat, tá a vida? Ei amor, é o GTCD, tá? Tem que respeitar Vou te levar pro cantinho Dá pra ver que tu está novinha Vou te levar pro cantinho Dá pra ver que tu está novinha Vou te levar pro cantinho Dá pra ver que tu está novinha GTCD, CTCD Você quer tá com vergonha de descer Vem, 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 Fica de quadrão que eu vou tacando no boceto Fica de quadrão que eu vou tacando no boceto Fica de quadrão que eu vou tacando no boceto Vem me dar, dá pra mim, vem me dar, dá pra mim Vem me dar, dá pra mim, não quer me case assim Vem me dar, dá pra mim, vem me dar, dá pra mim Vem me dar, dá pra mim, não quer me case assim É o Kakashi no beat, tá vida? Nono viado, nono viado, vou te levar pro cantinho Ela tá pra pi que tu exista não vindo Vou te levar pro cantinho Vou te levar pro cantinho Ela tá pra pi que tu exista não vindo Ela tá pra pi que tu exista não vindo E tudo isso é pra lá Eu sei que você quer tá com vergonha de descer Chama ele pra foder Chama ele pra foder Chama ele pra foder Chama ele pra foder Fica de quatro que eu vou tacando no boceto Fica de quatro que eu vou tacando no boceto Fica de quatro que eu vou tacando no boceto Fica de quatro que eu vou tacando no boceto Bem-vinda dá pra mim Bem-vinda dá pra mim Bem-vinda dá pra mim É o cacau no beat, tá a vida? Amém.